Vamos lá pessoal, vamos lá, agora a gente vai subir ali em cima, a parte de cima, ok? Ah, parece que é um Príncipe Heli, parece né? Então vamos lá gente, e fechada a pinederia, pia de nederia Sabe onde a gente tá indo? Na Tesla, escolher meu carro Escolher meu carro, hoje eu vou só dar uma passada Porque eu fui encontrar uma amiga minha pra falar de apartamento, casa, essas coisas Toda a Tesla Vamos lá Gente Era aqui, não, não É lá, é lá do outro lado Esse lugar aqui é estupendo gente, é estupendo Eu lembro quando minha irmã veio me visitar A gente tá indo Não sei lá onde tá indo A gente tá indo ali na Colmar Na Colmar Olha que legal, pra ver os nomes de bolsas que chegou É, não tem nada da Fari, como diz, olha lá Um igual o meu, ó É super técnico aquele ali Gente, não tem nada da Fari Não tem nada da Fari A Tesla é lá na frente, estão vendo? Tesla Tesla Ah, porque a Fina, vocês sabem quem inventou a Tesla? Quem inventou a Tesla Foi Foi Os caras lá do país do Tesla Mas quem inventou a máquina elétrica não foi o Tesla Foi um homem chamado Do Gurgel Brasileiro Tá? Então essa ideia Foi Foi É De um Brasileiro Bravíssimo Aqui é o Pequeno Príncipe Draw me A rap E o Pinóquio I can move, I can walk, I can talk Esse Pinóquio E a Japonezinha Tesla Tesla Branca Mas hoje eu não vou entrar não, gente Hoje eu não vou entrar, sabe por quê? Porque eu tô correndo Entendeu? Não vou entrar, porque eu quero entrar Entrar dentro da máquina Molhar Fazer o test drive Mexer por dentro Hoje eu não vou entrar Olha Tudo elétrica Isso aqui que eu queria mostrar Isso aqui é muito legal, olha Isso aqui Um grito aqui Oh! E aí lá embaixo dá pra ouvir Dá pra ouvir lá embaixo Fazer foto disso aqui é um espetáculo Uma coisa de letra Olha lá Aqueles dois ali, aquele casalzinho lindo Eles tão falando com o casal lá de baixo, olha Eles tão escutando Eles tão escutando Eles tão escutando, tá vendo? Eles tão escutando Eles tão escutando Então, fala aqui Fala aqui Fala aqui E aí você manda alguém lá embaixo O cara escuta lá embaixo a tua voz Escuta mesmo É muito legal Deve ter gente lá embaixo É moleiríssimo esse negócio Então é isso aí, gente Esse lugar aqui é muito bacana Aqueles dois ali O pessoal põe a bicicleta Eu quando eu venho aqui Eu ponho a minha bicicleta aqui Deixo a bicicleta aqui É seguro A gente tá na Via do Intenso Castelo Que é uma das ruas mais ins da cidade É muito legal Ou seja São tudo prédio novo Construções novas Deixa eu ver que elas estão aqui Então, gente Olha só É... Vamos dar uma descidinha aqui rapidinho E aí depois A gente vai embora Olha que caputo A loja toda Cheia de Aí se desce Pode descer aqui Mudou pra cá Fala a loja Essa menina aqui é uma youtuber Famosa Aqui na Itália Ela ficou rica de um momento pra outro Ficou rica de um momento pra outro Claro que colocaram ela na fita, né? Ninguém fica rica de um momento pra outro O céu está lindo O céu de outono A minha amiga que canta sempre aqui Esse restaurante vive mudando Ela canta aqui na pizzaria E... Hoje ela não está aí ainda Porque não abriu ainda Está fechado Os caras de... Eu gosto dessa loja Claro que é caramba O que é a galera? Não é, galera? Só... São vinetes Parece de verdade Mas nem é, né, gente? Ok, gente Ok, gente E ali tem um lugar Que é Uma discoteca brasileira Né? Tem sempre Coisas brasileiras Aqui se chama Corso Cômodo É um lugar muito badalado E... Eles estão montando árvores de Natal Estão começando a montar, ó Tá vendo? Nessa rua Aí quando tiver tudo montado Eu venho aqui O negócio brasileiro é lá No fim O pessoal que passa E... Aí... A gente vai encerrando por aqui E daqui a pouco A gente volta Daqui a pouco a gente volta Mais na frente É... Eu vou mostrando pra vocês Aonde eu me encontro Aonde eu estou E... A gente vai se falando Tchau, tchau Até depois Tchau Tchau